Na segunda parte da reportagem especial de hoje sobre a importância da leitura, você vai conhecer a Tatiane, que além de ser apaixonada por leitura, ela multiplica esse hábito com outras pessoas. Além do número de analfabetos, a pesquisa ou retrato da leitura no Brasil mostra também que, por outro lado, 56% dos brasileiros se consideram leitores. O resultado é até otimista se compararmos com os números de pesquisas anteriores. O retrato levou em consideração pessoas que leram o livro inteiro ou em partes nos três meses anteriores à investigação. E mesmo não tendo lido um livro por inteiro, nem somente partes dessa obra literária, 75% dos entrevistados, isto é, cerca de 150 milhões de brasileiros maiores de cinco anos, dizem gostar de ler. E se tem alguém que gosta de ler, esse alguém é a Tatiane Leite. Desde a infância, a Tati sempre amou viajar pelos livros e sempre teve a família como principal motivadora. Hoje, ela é formada em jornalismo e continua super amante da literatura. De tão fissurada que é pelos livros, decidiu lançar um canal no YouTube só para falar dessas histórias. Oi pessoal, tudo bem? Assim como eu, vocês estão nervosíssimos. E ele nasceu mais do que um canal para falar de literatura, de livros e tudo mais, fazer resenhas, o que quer que seja, ele nasceu com as aulas, né? E foi justamente para tirar esse peso que a literatura tem e apresentar a literatura de uma maneira leve, tranquila, mostrando que dá para entender literatura, que dá para ver literatura em tudo e que todo mundo é potencial leitor, sabe? Hoje, o canal da Tatiane Leite tem mais de 78 mil inscritos. O vídeo mais popular tem mais de 150 mil visualizações. Todo empenho para multiplicar o número de leitores. É pegar essa galera pela mão e falar assim, vem aqui, deixa eu te mostrar que você também está incluído nisso. Então assim, o medo a gente tem de não dar certo, da gente não falar com ninguém e de ninguém se interessar e tudo mais, mas também o desafio faz com que a gente produza ainda mais e queira chegar em mais gente. E é esse, é todo o motim, é todo o objetivo do Valerum Livro, é esse. Mas leiam literatura argentina bem legal. Tem também um filme que foi inspirado nesse livro, que tem uma perspectiva um pouquinho diferente, também é um filme argentino, chama Plata Queimada, que é como saiu esse livro lá na Argentina. Leiam, divirtam-se e tenham aqui palpitações a cada linha, porque é isso que a literatura faz com a gente. Tchau! A partir de 2016, Tati Leite decidiu contabilizar quantos livros já leu. E olha, já foram muitas obras. No ano passado, eu li 80 e tantos livros. No ano anterior, eu li 70 e poucos. E esse ano, a gente está em abril, eu já estou no 30. É bem verdade que o número de leitores brasileiros cresceu, mas ainda muita gente não tem o hábito de ler. Veja nesta biblioteca, por exemplo, ela poderia estar muito mais movimentada. Uma pesquisa, o retrato da leitura no Brasil, feita pelo Instituto ProLivro, identificou que só 5% dos brasileiros frequentam esses espaços. Um outro dado que chama muita atenção veio de uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial. De acordo com a instituição, o Brasil vai precisar ainda de mais 260 anos para dominar a leitura. A população, em geral, não percebe que aquele é um espaço para toda a comunidade e um espaço de acesso, não só ao livro, mas à cultura. Então, eu acho que falta, principalmente, uma compreensão maior, ou talvez uma campanha, para mostrar que esse espaço, biblioteca, é um espaço de acesso à informação, à cultura, para toda a população. Você tem um modelo de biblioteca que também acaba... É um modelo tradicional, as pessoas olham como um espaço de guarda de livro, um espaço do silêncio. Então, hoje se discute muito um novo modelo de biblioteca, que é uma biblioteca de transformação social, e que deve oferecer, sim, para aquela comunidade, além do acesso ao livro, ações que mobilizem para a leitura. Zoara ainda acrescenta que da população que não gosta de ler, 50% não faz porque tem dificuldade de compreender o texto. E os complicadores não param por aí. Nós temos professores que não são leitores, nós temos bibliotecas fechadas, bibliotecas que não estão com um acervo atualizado, que interessa aos seus alunos. E a própria escola, no seu projeto, ela não tem... não cria o espaço para a leitura. Você não tem práticas leitoras contempladas no currículo escolar. No comparativo com retratos anteriores, dessa edição agora mais atualizada, quais os avanços que vocês conseguiram perceber? Quais os avanços? Infelizmente, foram poucos. Eu acho que é importante que a gente teve realmente uma ampliação do número de leitores, mas infelizmente, a gente ainda, aqueles leitores que são os leitores das gerações futuras, ele ainda não teve esse despertar, ainda não houve um aumento na população jovem. Mais uma vez, usaremos os dados da pesquisa do Instituto ProLivro. Segundo os dados, 27% da população que concluiu o ensino fundamental são considerados analfabetos funcionais, que são aquelas pessoas que decodificam as letras, mas não compreendem o que lê. A mesma pesquisa mostra que 23% dos brasileiros dominam a leitura e apenas 8% conseguem compreender de forma plena o conteúdo do que lêem. E tem mais. Entre os anos de 2003 e 2012, cerca de 30 milhões de pessoas concluíram o nível superior. Mas apesar dessa inclusão dentro do sistema de ensino, o analfabetismo funcional ainda é extremamente presente na vida do brasileiro. Mas a questão da qualidade da educação, tanto no ensino básico quanto no ensino médio e no ensino superior, é algo que nós ainda temos que construir. E temos absoluta convicção que a leitura é um instrumento fundamental para isso. E se nós falarmos daqueles que não estão estudando, e se nós falarmos, por exemplo, dados de quase três anos atrás, demonstravam que o Brasil teria em torno, hoje, de 70 milhões de jovens que não concluiriam o segundo grau e não entrariam numa universidade. Ou seja, são jovens que, aos 18 anos, seriam interrompidos os seus estudos. São 70 milhões de pessoas que nós estamos falando. 70 milhões de cidadãos brasileiros. Então, quando você vê esse número, você percebe também que você não pode mais contar com o sistema educacional para a formação de leitores de 70 milhões de jovens, que eles não votarão para a escola. Para aumentar o nível de leitura do brasileiro, algumas políticas estão sendo discutidas, inclusive no Congresso Nacional. Políticas de Estado que precisam ser implementadas para garantir o direito à leitura, mas que encontram grandes dificuldades para serem aprovadas. É uma luta, uma luta constante, porque a gente percebe claramente que falar de leitura é muito fácil, mas não há uma política que realmente implemente isso. Fica muito na retórica, muito nas promessas. A gente percebe que esse é um assunto que todos gostam. Ninguém fala mal do livro, ninguém fala mal da leitura, e todo mundo sabe da importância no Congresso, mas não avança. A ação do Estado é tão desigual quanto a desigualdade do país. Ele flutua, infelizmente, de acordo com os governantes. Então, há governos que gostam disso. Há outros que não. Então, nós temos, você formar cidadania, cidadãos independentes que pensam pela própria cabeça, é algo que muitas vezes, e na maior parte das vezes, não só no Brasil, mas principalmente se nós olharmos o cenário da América Latina, é coisa que muitas vezes os governos não gostam. E é preciso saber disso. Em 2006, o Ministério da Cultura e o da Educação criou o Plano Nacional do Livro e Leitura. O projeto se estabeleceu depois de quatro anos de implantação como uma real possibilidade de nosso país obter uma política de Estado para a leitura. Tremelique ataca no escuro, o susto é o pai do duro. O cara atacado é um gato escaldado, que vive em cima do muro. De uns tempos para cá, nós conseguimos um avanço muito grande, que é a política nacional do livro, que vai subsidiar todos esses programas com base no Plano Nacional do Livro e Leitura, que foi um plano muito bem articulado no passado, lá em 2006, mas que também estava adormecido. Então, foram feitas várias reformas nesse plano de 2006 para cá. E esse projeto agora, que está já, felizmente, em fase, já na última, está na CCJ agora, na Comissão de Constituição e Justiça, deve já, sendo aprovado, e tudo indica que será aprovado, já vai para a sanção. Isso vai nos dar uma política efetiva de Estado. Por isso, um dos seus alicerces é exatamente Estado e sociedade pela leitura no Brasil. Quer dizer, não dá para separar os dois. Ou os dois trabalham juntos, ou nós ainda demoraremos muito mais anos para chegar a um nível de leitura satisfatória. Então, essa relação de você ter investimentos do Estado e, ao mesmo tempo, juntar esses investimentos do Estado aos investimentos da sociedade, seja o setor produtivo privado, seja organizações não governamentais, é exatamente dessa somatória, dessa ajuda mútua entre Estado e sociedade, visando a promoção da pessoa, é que o plano centrou as suas ações e o seu foco de ação. Para quem se dedicou aos estudos de políticas e projetos de incentivo à leitura, uma esperança. Tomara seja exatamente isso, que ele seja um grito. Porque a gente pode fazer a leitura o que quiser dos dados. Então, eu achei muito engraçado quando a pesquisa foi lançada que alguns diziam nossa, passamos de 50% para 56%, melhoramos, temos mais leitores no Brasil. Os outros diziam 44% da população brasileira ainda não lê. Então, a gente faz a leitura o que quiser. Mas eu acho que o mais importante é a gente continuar mostrando quais são os desafios. Que não está bom. Eu prefiro apontar aonde a gente tem que melhorar, aonde a gente tem que continuar investindo. A gente não pode se enganar com alguns números. Como eu falei, houve um aumento, mas a que se deve esse aumento? Temos mais jovens lendo? O que nós estamos lendo? A gente precisa estar, de fato, aumentando o número de leitores de literatura e de leituras que possibilitem você a ser um leitor crítico. Construir conhecimentos. É esse o leitor que a gente gostaria de ter. Nós temos toda uma estrutura social muito difícil. É um desafio enorme. Enorme. E cada ano, cada mês, cada dia que nós perdemos, no sentido de ter uma política de Estado que incentive a leitura, que torne a leitura como eixo central para o desenvolvimento, para os direitos fundamentais da pessoa, para o desenvolvimento sustentável da nossa economia e da nossa sociedade, cada dia que nós passamos, nós chegamos próximo dos 260 anos de demora que o Banco Mundial colocou. Políticas públicas assim teriam dado a chance de muitas pessoas terem tido uma vida completamente diferente. Políticas públicas assim teriam democratizado a educação no Brasil. Teriam diminuído as desigualdades sociais. Teriam oportunizado a experiência de a pessoa fazer a tão incrível Viagem pelo Mundo dos Livros. Quando a gente olha para todas essas histórias, a de Dona Socorro, de Dona Aparecida, de Tati Leite, a gente vê realidades completamente diferentes, mas que representam o contrastante retrato da leitura no Brasil. Vamos agora para mais notícias de nossa região com o plantão da redação. Depois de acabar as doses de vacina contra a gripe em oito postos de saúde, a Vigilância Epidemiológica de Taubaté recebeu do Estado, na quarta-feira, uma remessa de 16 mil vacinas contra o vírus influenza. E a situação nas UBSs já está normalizada. Um projeto piloto pretende despoluir um dos lagos do Parque da Cidade, na zona norte de São José dos Campos. A iniciativa vai utilizar uma técnica ambiental australiana coordenada por uma startup joseense. Segue o repórter setorial. A seguir, o perigo do sono ao volante. Veja o que algumas empresas fazem para ajudar motoristas a não dormerem na estrada. Voltamos em instantes. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto